Chilion, do Arco Prateado, o Homem da Lua que Bilbo tanto falava. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar do Sol, da Lua e dos Astros, já peço que dá aquele like aqui para a gente, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. No TT-400, o TT da Arien, a Maia de Fogo, a Maia do Sol, eu falei muito sobre o Chilion, então esses dois TTs vão conversar muito. O que temos dele no Silmarillion é, no glossário está escrito Chilion, um Maia timoneiro da Lua. A base do nome Chilion é a palavra til, que em várias línguas élficas quer dizer chifre ou espinho. E esse sufixo Ion é um sufixo masculino, como Aldarion, Anarion, assim como o sufixo Ien é um sufixo feminino. Por exemplo, Arien ou Lúthien. Logo, temos que Chilion seria algo mais ou menos comum em forma de chifre ou o chifrudo. Isso é uma referência à Lua crescente, que em inglês chama-se Horned Moon, ou seja, a Lua em forma de chifre, alguma coisa assim. Ela lembra muito um arco tensionado quando você faz aquele C. Então nós temos aí uma ligação com a deusa Artemis, que eu ainda vou falar. Já sabemos do seu nome, mas quem era Chilion? Vamos ficar com uma linda leitura do Mateus Faustino, nosso amigo da Nerdstore e do Nerdonautas. E Silion, a Brilhante, é o nome que os Vanyar outrora deram à Lua, flor de Taurperion, em Valinor. E Anar, o Dourado Fogo, fruto de Laurelin, é como chamaram o Sol. Mas os Noldor lhes deram também os nomes de Hanna, a Inconstante, e Vassa, o Coração de Fogo, que desperta e consome, pois o Sol foi disposto como um sinal do despertar dos homens e do esvanecer dos Elfos. Mas a Lua acalenta a memória deles. Vocês conferiram aí a linda leitura do Mateus. Mateus, muito obrigado, meu querido. Nós vimos aí que existem vários nomes, mas Isil é muito importante porque é Lua em Quênia. Daí que nós temos o nome Isildur. Isildur é algo como o servidor da Lua. E em Sindarin, Lua é parecida com Isil, fica Íthil, com TH. Por isso que nós temos que a cidade de Isildur, que é o servidor da Lua, chamava Minas Íthil. É mais ou menos Sindarin para Torre da Lua Crescente. Outro texto que nós lemos na Arjen, mas eu vou reler aqui, é muito importante. Dizia. A donzela a quem os Valar escolheram entre os Maiar para guiar o Vaso do Sol tinha o nome de Arjen. E o que estava no leme da Ilha da Lua era Thilion. Nos dias das árvores, Arjen cuidava das flores douradas nos jardins de Vana e as regava com os orvalhos luzentes de Laurelin. Mas Thilion era um caçador da Companhia de Oromi e tinha um marco prateado. Ele amava prata e quando desejava descansar, abandonava as matas de Oromi e indo a Lauren jazia sonhando à beira das lagoas de Est, sob as luas bruxileantes de Thelperion. E ele implorou para que lhe fosse dada a tarefa de cuidar para sempre da última flor de prata. Ele amava prata e gostava. Ele é meio sonhador. Por isso que o pessoal fala que a lua é meio sonhadora. E ele gostava tanto da prata, tanto da Thelperion, que ele implorou para que ele pudesse ser o guardião da flor. Ele estava na vassalagem do Oromi e isso vai ser importante para uma passagem no futuro contra Morgoth. Aqui a gente confere a flor de Thelperion, o fruto de prata que o Thilion tanto queria carregar com ele. E aqui a gente tem uma lua em forma de arco, em forma de chifre. Vamos conferir mais uma leitura do Mateus Faustino. Isil foi feita e ficou pronta primeiro. E se elevou por primeiro ao reino das estrelas. E se tornou a primogênita das novas luzes. Assim como Thelperion fora das árvores. Então, por algum tempo, o mundo teve luar. E muitas coisas que haviam dormido longamente no sono de Yavanna moveram-se e despertaram. Os servos de Morgoth ficaram cheios de espanto. Mas os elfos das terras de fora olharam para o céu em deleite. E na hora em que a lua se ergueu acima da escuridão no oeste, Fingolfin mandou que soassem suas trombetas de prata e começou sua marcha pela Terra-média. E as sombras de sua hoste seguiam longas e negras diante dele. Olha que louco. Esse finalzinho da leitura falou que a elevação do vaso da lua, da ilha da lua, fez a vitória de Fingolfin sobre o gelo de Helcaraxi ficar ainda mais heróica e triunfante. Louco, hein? Assim como a árvore prateada, a Teoperion, era mais velha do que a árvore dourada, a Laurelin, também temos que Isil, a lua, é mais velha teoricamente do que Arjen, do que Anar. E a gente vai ver isso em outra leitura. Varda ordenou que a lua viajasse de modo semelhante e que, passando sob a Terra, nascesse no leste. Mas só depois que o sol descesse do céu. Mas Tilion tinha passo incerto, como ainda tem, e era atraído por Arjen, como sempre há de ser. De modo que a Miur de ambos podem ser vistos acima da Terra juntos. Ou, por vezes, sucede que ele chega tão perto que sua sombra tapa o brilho dela e há uma escuridão em meio ao dia. Nessa parte a gente vê que Varda queria que cada astro saísse de um lado e a luz mesclasse ao centro, em Newman. Só que Lauren e Est falavam que assim não teria descanso. Portanto, eles deveriam sempre sair do leste e fazer esse rodízio, quando um tivesse terminado. O problema é que o Tilion não esperava direito a Arya. Então ele aparecia às vezes em plena luz do dia, como é hoje. Às vezes ele tampava o sol, como é o eclipse. Às vezes a lua nova era mais demorada. Então a gente vai vendo que o Tolkien dá uma explicação poética e bem humorada para todas essas fases e mudanças que a gente tem na lua no mundo primário. Em outro trecho ele fala que era o temperamento de Tilion que gerava isso. Portanto, pelas vindas e idas de Anar, os Valar passaram a contar os dias, desde então até a mudança do mundo, que são os Anos do Sol. O Tilion se demorava raramente em Valinor, mas com frequência passava rápido pela terra do oeste, por sobre Avatar ou Araman, ou Valinor, e mergulhava no abismo além do mar de fora, seguindo seu caminho a sós em meio às grotas e cavernas nas raízes de Arda. Lá muitas vezes vagava longamente e tarde retornava. Ou seja, quando a lua demora para chegar, né? Genial. Agora a gente vai ver a importância dele ter sido um caçador do grupo de Oromi, porque é dito o seguinte. Mas Morgoth odiava as novas luzes e foi, por um tempo, posto em confusão por esse golpe inesperado dos Valar. Então atacou Tilion, mandando espíritos de sombra contra ele, e houve contenda em Nilmen, sob as sendas das estrelas, mas Tilion saiu vitorioso. Mas, vendo o ataque a Tilion, os Valar encheram-se de dúvida, temendo que a maldade e a astúcia de Morgoth ainda poderiam tramar contra eles. Não estando dispostos a lhe fazer guerra na Terra-média, lembraram-se, mesmo assim, da ruína de Almarin, e resolveram que o mesmo não havia de acontecer a Valinor. Portanto, naquele tempo, fortificaram sua terra de novo, ergueram os muros montanhosos das Pelóri até as alturas de vertigem e terror a leste, norte e sul. Aqui a gente vê novamente que Morgoth não tinha coragem de atacar Arian, por isso ele atacou Tilion. Só que, como ele era da vassalagem de Ormi, ele era um caçador, um guerreiro por natureza, e ganhou essa luta, essa briga contra os espíritos das trevas de Morgoth. Quando os Valar disseram isso, olha, se ele está atacando lá, imagina aqui. E aí eles resolveram fortificar Valinor. Agora vamos falar do Homem na Lua ou Homem da Lua. Diversas culturas do nosso mundo primário acreditavam, há centenas de anos atrás, que existia um homem vivendo na Lua. Por quê? As pessoas olhavam as crateras e imaginavam um rosto. Isso foi até muito abordado pelo Méliès no cinema, que a Lua é um rosto mesmo, entra um foguete no olho dele, super famoso. Tem isso no videoclipe de Tonight Tonight, do Smashing Pumpings. Então era um negócio meio comum várias culturas diferentes acreditarem nisso. O Tolkien trouxe isso para a Terra-média. Aliás, essa questão de você enxergar rosto em algumas coisas é uma peça que a mente prega na gente. Quando você enxerga algumas formas, existem nomes científicos para isso. Mas no caso de você enxergar rostos é apofenia. Tanto que nos primeiros escritos do Legendário existe uma criatura mítica na Lua, segundo a tradição élfica. Na cultura Hobbit também nós temos essa criatura vivendo na Lua, um homem vivendo numa ilha dentro da Lua. E o Bilbo até escreveu um poema sobre isso. O poema chama-se O Homem da Lua foi dormir muito tarde. Esse poema é cantado, ele foi musicado pelo Frodo nos eventos da Sociedade do Anel, quando eles passam pelo pônei empinado. O Frodo tem que criar uma distração ali e ele canta essa música. Também existe um outro poema de autoria desconhecida, mas provavelmente deve ser gondoriana, deve ter sido escrito em Gondor e não pelos Hobbits, que é chamado O Homem da Lua desceu cedo demais. É sempre esse negócio, muito tarde ou muito cedo. Ambos os poemas estão nesse livrinho aqui, As Aventuras de Tom Bombadil. Essa versão é da Celo Martins e a tradução é do mestre Ronald Quirmes. Essa aqui é a versão capa dura e ela tem alguns adendos em comparação com aquela versão anterior. Ela, apesar de ter alguns adendos e ser uma edição de capa dura, ela ainda falta conteúdo em relação à edição gringa e o papel do meio eu não sou muito fã. Então eu acredito que a gente ainda tenha que melhorar algumas coisas aqui nessa edição para o futuro. O importante é que ambos os poemas estão aqui nesse livrinho, como outros poemas escritos pelo Sam, pelo Bilbo, inclusive o Olifante, que eu falei no TT dos Olifantes. E esse livro faz parte do Legendário, ou seja, as histórias da Terra-média convergem para esse livro também. Além disso, nós temos a menção do Homem na Lua em outros livros de Tolkien, como Rover Andam e As Cartas do Papai Noel. Como dito, sobre o chifre ou chifrudo, que quer dizer Tílion, provavelmente é pelo formato da Lua e pelo formato do arco, porque o Tílion usava um arco. E isso deve ter alguma associação com a deusa Artemis, que era uma deusa grega da caça que usava sempre um arco e flecha. E ela é associada à Lua e à magia. Então a gente tem aí o chifre, a Lua e o arco, tudo junto, na mesma imagem aqui. Aqui a gente tem o arco esticado, atrás a forma da Lua, e aí dá essa ideia do chifre. E essa é uma representação da deusa Artemis. Trouxe algumas curiosidades para vocês. Pena que vocês não estão vendo a Arryn aqui, não coube na minha tela. Agora, com a minha configuração do quarto, eu não consigo. Mas aqui está a Arryn e o Tílion. Algumas das curiosidades são semelhantes ao TT da Arryn. O Gollum chama a Arryn de a cara amarela e chama o Tílion de o cara branca. Nessa nova versão do Senhor dos Aners que a gente tem a tradução. A Lua cheia do meio do mês de novembro é conhecida como The Hunter's Moon, ou seja, a Lua do Caçador. Lembrando que o Tílion era do grupo de caçadores de Oromi Uvala. Na mitologia nórdica, a Lua é uma entidade masculina chamada Mani, assim como o Sol é uma entidade feminina. E aí o Tolkien replicou isso no Legendário da Terra-média. Os dias em O Senhor dos Anéis correspondem quase perfeitamente às fases da Lua, salvo pequenos enganos aí. Mas no conjunto, o leitor e os personagens conseguem se fazer paralelos entre as histórias justamente pelas fases da Lua. Então você vê diferentes plots, diferentes partes do enredo, tipo Sam e Frodo de um lado e o restante da comitiva, e a Lua vai indicando o que cada um estava fazendo exatamente naquele momento, através das fases da Lua escritas pelo autor. Tolkien fazia muito disso para trazer maior variossimilhança. Ele usava as fases da Lua, usava cálculos da movimentação de um pelotão, tudo isso ele pegou do exército e trouxe para a Terra-média. Outro paralelo legal do mundo primário com secundário é que os Hobbits e os Anãos usavam as fases da Lua para fazer seus calendários. E Tolkien deve ter tirado isso de algumas outras culturas, por exemplo, como a cultura hebraica que faz isso. Tanto que a palavra Moon se parece com Month, de mês em inglês. Essa conexão com a cultura Anã e a Lua nós vemos claramente no Hobbit, nas runas da Lua dos Anãos, que a gente tem no mapa de Flor, e também no portão de Moria, iluminada pela Ifildin. Além do cálculo do dia de Durin que eles fazem em O Hobbit. Os Númenóreanos também acreditavam que o Sol era uma entidade feminina e a Lua era uma entidade masculina, e respeitavam muito isso. Fica evidente isso quando Elendil fundou o reino de Gondor, porque Isildur quer dizer servidor da Lua e Anárion quer dizer filho do Sol. Além das regiões que eles moravam, porque nós temos que Minas Ifil é Torre da Lua Crescente, Minas Anor Torre do Sol. Minas Anor ficava em Anórien, ou seja, a Terra do Sol, e Minas Ifil ficava Ifilin, a Terra da Lua. Fechando as curiosidades, temos que em outras versões do Legendário, que constam na história da Terra-média, mais especificamente no Livro dos Contos Perdidos, é dito que a Lua era uma grande ilha de cristal, tanto que o termo Ilha ainda consta no Silmarillion publicado. Inclusive a leitura que a gente fez aqui nesse TT fala da Ilha da Lua, Timoneiro da Ilha da Lua. E lá fala que o Tyrion tinha uma paixão, um amor secreto pela Arian do Sol, e aí ele chegou com a ilha muito perto dela. Por isso que a ilha ficou chamuscada, e aí a gente vê aquelas manchas das crateras. Na conclusão desse TT, vimos que a gente tem aí uma história muito ligada da Arian com o Tilion, mas não acabamos aí os astros, porque ainda temos que falar das estrelas, constelações, em especial da estrela de Yarenville, mas chegaremos lá. Também observamos que a cultura Númenoriana, em especial o Reino de Gondor, levava muito a sério essa questão do Sol da Lua. A cultura Hobbit e a cultura Anã baseiam seus calendários e têm uma forte conexão com ela. E também mostramos o bom humor do Tolkien para mostrar todo esse temperamento do Tilion, explicando as diferentes fases da Lua, os eclipses, a sua demora e os seus formatos. Ao contrário do que muitos pensam, Arian e Tilion não tiveram um romance. O Tilion era apaixonado pela Arian, mas não houve romance algum, ou pelo menos ele não foi escrito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quiser ajudar o canal, a primeira forma é curtindo, comentando e compartilhando aqui embaixo. A segunda forma é comprando seus livros pela Amazon.com.br, usando os links do TT que estão aqui embaixo. Você não vai pagar nadinha extra por isso, hein? Mas ajuda o canal. Você também pode assinar a Amazon Prime aqui pelo link do TT. É super legal e é uma pechincha. Não perca a oportunidade. Ajuda o canal também. A terceira forma de ajudar é ser um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Um real ajuda e ajuda muito. Não deixe de seguir as nossas mídias sociais e os nossos parceiros que estão aqui embaixo também. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê! Tchau! 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 Tchau!